Música Enquanto eu fugia de mim por mais um dia Pra evitar que a dor pudesse me tocar E ao correr daqui o mais longe Alô você, ligadinho aí no programa Tendências Estamos aqui com mais um programa Tendências Hoje nós estamos aqui com Igor Bueno Que veio junto com a gente aqui no Parque Assis Brasil Da Expo Inter fazer esse programa Tendências Trazendo aí as novidades, trazendo o CD E você vai poder então conhecer um pouco do trabalho do Igor Bueno Que é lá de Canoas, da cidade de Canoas E que tem aí lutado e batalhado pra divulgar o seu trabalho Igor, como é que você está? Muito boa tarde Primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar participando aqui do programa Nessa tarde linda aqui na Expo Inter A gente veio mostrar um pouco do nosso trabalho Tá muito contente A gente veio fazer a divulgação do nosso primeiro disco Que a gente lançou recentemente Estamos na estrada e trabalhando bastante E nada melhor do que lançar aqui no teu programa Começando bem já esse trabalho Que bom, fico feliz assim Ter você hoje participando do programa Tendências E o CD então quer dizer que é o primeiro CD da tua carreira Eu que já te acompanho há um bom tempo Sei do teu trabalho, da tua busca por espaço E fico muito deslonjado em poder estar aqui E tu lançar o CD hoje no meu programa E fala um pouco do CD Bom, primeiramente até queria deixar contigo Uma cópia do nosso CD aí Fotografado já com uma dedicatória pra ti Obrigado Há muito tempo já acompanho o nosso trabalho Também vê a nossa trajetória De muita luta, muito esforço Esse CD a gente lançou faz alguns meses Em estúdio E estamos divulgando ele pelo Estado Nos eventos, nas festas Em algumas casas Temos lançado clipes também das músicas do CD Que já estão no meu canal no YouTube Pro pessoal poder acessar E me conta uma coisa Sem nós dois O que que inspirou assim Eu sei que as composições são todas tuas né E são cinco músicas que tu compôs E o que que te inspirou assim Sem nós dois O que que vem a ser esse título desse CD? Essa música O nome da Sem nós dois Que é o nome do disco É o nome da música de trabalho do CD Que é o número dois E Sem nós dois Fala com um ar de romantismo A questão de saudade De sentimento De paixão Que são sentimentos que estão Nas pessoas o tempo todo Não existe quem não tenha já Sofrido por amor Ou sentido saudade de alguém Ou imaginado um mundo Sem aquela pessoa O quanto deveria ser complicado Uma vida sem a pessoa que se ama Então a gente escolheu por essa música Porque realmente ela fala Bastante ao coração das pessoas É então quer dizer que esse CD Ele vai tocar no fundo Dos corações apaixonados Ele é um CD Assim numa linha romântica E realmente eu vejo que A capa tá linda aqui Muito bem produzida Uma foto linda mesmo E qual a expectativa Assim Ponto ao CD? Olha A expectativa é muito boa Inclusive A gente já tá com Essa música de trabalho Tocando na rádio E tá tocando bastante Na internet O pessoal tem acessado Bastante o clipe Da música Então A resposta tem sido Muito positiva Sabe Porque como eu falei Nas minhas músicas Que são românticas Elas falam de coisas Que estão no cotidiano Das pessoas No coração das pessoas Então As pessoas acabam Se identificando Com as letras Com as letras Com a canção E essa que tu abriu Agora o programa Qual que música que é? É Essa é a número 4 Que se chama De repente Violeta Que é uma música Romântica também Que fala né De uma vida Com uma pessoa Que se ama ali Fala de sentimento De paixão Eu gostaria de escutar Então um pouquinho Aqui do Sem Nós Dois Beleza Vamos lá Descubra Minha prece Mais sua E cubra O meu rosto Da culpa Que eu quero ter Quebra todo o meu silêncio E revela o teu segredo Reinventa O mundo triste Onde nada mais existe Sem Nós Dois Me abraça Transforma tudo Em tão pouco E do pouco Menor Que um instante Bem maior Do que a gente Pensou Não faça Nada além Do que já foi Preciso Eu preciso De você Comigo Onde o tempo Só corre A favor Só corre A favor Então é o som De Sem Nós Dois Nós vamos Para o intervalinho E daqui a pouco A gente volta Com o programa Tendências Aqui hoje Com Igor Bueno Lançando o CD Sem Nós Dois Fique ligadinho aí Já voltamos Estamos de volta Então com o programa Tendências Hoje Aqui com o meu amigo Igor Bueno Que está lançando o CD Sem Nós Dois Igor Fala um pouquinho Da tua carreira Quando que tu começou Assim a ver Que tu tinha Uma veia artística musical Bom Eu desde muito cedo Assim Sempre gostei De cantar Eu lembro Que quando eu era Criança Eu já escutava Lá As fitas Os discos De vinil Dos meus pais Em casa E sempre gostei E sempre gostei Sempre me fez bem Cantar E foi passando o tempo E essa vontade Só foi aumentando Só foi crescendo A vontade De fazer isso Cada vez mais Então Chegou meu tempo De escola Continuei cantando Comecei a tocar violão Fui aprendendo A tocar um instrumento Após o outro E quais os instrumentos Que tu toca hoje Bah Toco muitos instrumentos Toco violão Guitarra Piano Teclado A gente vai Aprendendo E vai querendo Aprender mais Então Tem um músico completo Porque o cara Que canta E toca Ao mesmo tempo Algum instrumento Eu acredito Que seja um músico completo Porque eu também Sou cantor Sou compositor Mas eu não consigo Tocar e cantar Ao mesmo tempo E eu tenho assim Eu fico assim Muito feliz Em conhecer uma pessoa Que toca e canta Ao mesmo tempo Porque é surpreendente Tem que ter dois tipos Sim Inclusive até Eu comecei Mais Entrando no meio Profissional Tocando E não cantava Até um fato engraçado Que em algumas bandas Que eu entrava O pessoal não deixava eu cantar Que dizia que eu não tinha voz Para ser cantor E tal E hoje Pelo que eu estou escutando Aqui Tu tem provado Que realmente Que quem quer Cantar É só tentar É No caso Eu nunca Deixei com que Alguém dissesse O que eu posso E o que eu não posso fazer E isso serve Para todo mundo Que eu acho Que quando Tem que ser perseverante Né Igor Quando tu tem um sonho Tem uma coisa No teu coração Tu Não é uma pessoa Que vai dizer para ti Se tu consegue Ou não fazer E como é que foi Gravar o CD Quem foi o Grande produtor Como foi os apoios Como é que foi É Este CD Eu comecei a gravar Ele no ano passado Comecei a gravar Ele em Porto Alegre E Só iniciei E trouxe para Canoas Então eu gravei Em Canoas mesmo Quem me ajudou A produzir Foi o produtor musical Josué Cruz De Canoas Um grande produtor Músico Compositor Então Gravamos tudo No estúdio dele Que fica em Canoas mesmo Teve a mixagem Finalização do Fábio Boscardini As composições E músicas São todas minhas E Tive a participação De vários músicos Também Na gravação do disco Músicos que Tocam comigo Ou que já Tocaram comigo Em algum momento Que eu acabei chamando Convidando vários amigos Todos amigos Amigos de estrada Digamos assim Que ajudaram Na gravação do disco E A gente reuniu As cinco Melhores Que ficaram No final Ficaram melhores E decidimos Por essas cinco E a música Âncora mesmo Do CD É a cena As dois Mesmo Tu acha que É a que vai estourar É a cena As dois Que tem tido Uma resposta Muito boa Inclusive Como eu falei Já tem tocado Na rádio E a gente Tem tocado Ela bastante E a resposta Do público Tem sido muito boa As pessoas Têm se identificado Com ela E os apoios Igor Os apoios Assim Dos empresários Apoio Do próprio Poder público Você tem Tido algum apoio Olha Em Canoas Felizmente Ao longo Da minha trajetória E atualmente Inclusive Eu tenho tido Apoio De algumas Empresas É No caso Empresas Que me vestem Né Não sei se eu posso Falar O nome da empresa Pode falar Quando apoia Assim Tudo que é apoio Cultural E artístico A gente tem que divulgar Ah então Vou falar com prazer Né Porque são Empresas e pessoas Que realmente Acreditam no meu trabalho A DNB Mod Beauty Ela me veste Ela cuida Do meu cabelo Das minhas coisas Nos eventos Todos que eu faço A clínica Bem mais De odontologia Que tem cuidado Melhorado O meu sorriso E tem apoiado Também Nosso trabalho E a Ana Alves Também Que é a minha fotógrafa Que sempre me acompanha Em todos os eventos Todos os shows Ela está lá fotografando Né Então Esses apoiadores Eu gostaria de destacar Também Assim como O estúdio O estúdio Gênesis Que é do meu amigo Josué Cruz Onde eu fiz todas as gravações Do CD A gente já está gravando Um próximo trabalho Lá também Então eu queria agradecer Muito E dar os parabéns Porque é uma iniciativa Muito louvável Das empresas A apoiarem os artistas E quem assim quiser Contratar o show Do Igor Bueno Para os seus eventos Para as suas festas Qual o telefone Que ele liga Certo Então A pessoa vai Para nos contratar Para algum evento Particular Para um evento Corporativo Enfim O telefone é 9294 4335 É o telefone Principal de contato Ou pode também Acessar o site Lá que é Igor Bueno .com.br Então Igor O programa Tendências Ele tem esse cunho Assim de fazer Essas programas Diversos Um programa bem eclético Hoje nós estamos falando Um pouco da tua música Do teu CD E você que está aí Ligadinho no programa Tendências E que também quiser Fazer parte Dar a sua opinião De quais as pautas Para o nosso programa Você pode também Você pode mandar O seu WhatsApp Aqui para o 9470 5953 Que é o númerozinho Que está aparecendo Aqui embaixo da tela E também você pode Ligar com a minha produção No 813 91308 E você participa Do programa Tendências Você colabora E você vai ver Um resultado Do seu negócio Então fica ligadinho E agora Igor Eu queria pedir Sempre de tocar Para nós aqui Essa música O quanto durar Que Assim O quanto durar É interessante Sim Até Essa música Ela fala Que Um sentimento Para ele ser verdadeiro Ou não Ele não é medido Através do tempo Que ele dura Mas sim De como ele é feito Das coisas Que eles são feitos No caso E essas composições Eu vejo que tem um cara Assim muito Muito comunicativo Sabe bem o que fala E qual o momento Que te inspira Para criar uma música Para compor uma música É na madrugada É de manhã Quando acorda É quando está muito irritado Olha Geralmente é na madrugada Porque a madrugada É o chão Da maioria dos músicos Então Na madrugada Que as coisas acontecem Para a gente E Geralmente Quando chega a madrugada A gente para A cidade toda É a hora do silêncio É exatamente É o momento Que a gente para Para pensar nas coisas Ver o que está sentindo E Tenta externar isso No papel E no violão Então vamos escutar aí O quanto durar Beleza Preso num minuto Que não quer passar Dentro dessa noite Que não tem mais fim Junto das memórias Que estão vivas em mim Não sei se já é hora De me acordar Será que o sol lá fora Vai aparecer É sempre tão escuro Com o medo De sofrer Mas sempre quando Me vejo em você Eu me esqueço De uma só vez De todo o tempo E te esperei sem saber Que viva o quanto durar Que seja do jeito que for Em qualquer lugar Em tudo que sinto Ou que sou Eu já não sei fugir Do seu amor Do seu amor Então nós voltamos daqui a pouquinho Com o programa Tendências Fica ligadinho aí Aqui no programa Com o Igor Bueno Lançando CD Daqui a pouco a gente volta Fica aí ligadinho Estamos de volta Com o programa Tendências Agora aqui com o nosso Diretor-geral aqui da TVN O nosso querido Luiz Tudo bem contigo? Tudo Obrigado pela oportunidade E me diz uma coisa Como é que está vendo Assim a questão Da evolução da TV A própria participação Dos comunicadores da TV E agora aqui Na Expo Inter Fazendo essa participação Num evento De tamanho e importância E tão grande Quanto é a Expo Inter Como é que está sentindo Assim a expectativa? Olha A expectativa é a melhor possível A TV Metropolitana E a TVN Está participando Desse evento agora Trazendo para os nossos Assinantes As imagens Dessa feira E a cada ano Que passa a feira É maior ainda E é um prazer Para a gente Estar aqui Presente com vocês Podendo trazer Para o assinante Esse evento E a questão dos assinantes A gente vê que realmente Tem crescido muito A questão das pessoas Assinarem Se interessarem pela TV Isso vem Ao encontro De um trabalho Todo feito Pela diretoria Da empresa Da TV E lá em Canoas Nós temos A grande sede Também tem um estúdio Da TV Qual é a expectativa Agora de aumento Dos assinantes na TV? Bom A expectativa Também é melhor possível Trazendo Novas promoções Novos serviços Para os nossos clientes Serviços para o mercado Corporativo Link dedicado De internet Novos canais De TV Nós estamos Com o fim De um canal novo Ou seja A gente está investindo Criando mais rede Na cidade E mais canais Mais conteúdo Melhor qualidade Na internet E com certeza A ideia é Que a gente possa Crescer mais ainda Não só em Canoas Mas também onde estamos Em São Gopulto Sapucaio do Sul Esteio Cachoeirinho Tem crescido também O corpo de trabalho Os funcionários Da própria empresa Tanto a pessoa Que vai lá Buscar a assinatura Quanto a pessoa Que faz as produções Com certeza Quanto mais cliente Mais equipe E o time nosso É muito bom E o time que fez Inclusive a instalação Aqui na Expo Inter Foi um time Muito dedicado E fez tudo No tempo mais rápido Possível No tempo recorde E isso Faz com que vocês Recebam essas imagens Com essa qualidade Eu vejo lá em Canoas Quando eu passo Lá na frente Da própria sede Da TV que tem lá A procura Assim das pessoas Se interessando Além de assinar Também de trabalhar Junto na corporação Exato Então tá Zé Obrigado Pela tua Participação Aqui no meu programa Tendência Fico muito feliz De poder falar Diretamente Com o diretor Da empresa Com o diretor Da TV E dizer assim Que a gente está aqui Somando junto E buscando também A melhoria Da nossa programação E buscando os assinantes E em primeiro lugar A satisfação De todo mundo Que está nos assistindo E dizer assim Que o nosso diretor Acabou de confirmar Que a programação Vai ser melhor agora Que nós vamos ter Melhores equipamentos Então a TVN A TV aqui da Metropolitana Vai vir ao encontro Dos seus assinantes Fica ligadinho O programa Tendências Volta daqui a pouquinho Bom, depois de a gente conversar Aqui com o nosso diretor O Luiz Costa Nós voltamos aqui com o Igor Que já fez Já deu a sua palinha Agora quem quiser realmente E estiver interessado Em ouvir mais Pode adquirir o CD A gente tem o CD Que você pode adquirir Você pode procurar o CD Também lá na minha página No meu Facebook Que é Sid Clay Tô chegando Procura lá Que lá você vai ter Como adquirir o CD Do Igor E também lá tem Todos os contatos do Igor Que daqui a pouco No final ele vai passar Também pra gente Mas quero dizer assim Igor, quero te agradecer Pela tua participação Aqui no nosso programa Tendências Dizer que eu torço muito Pelo teu trabalho Há muitos anos eu te conheço Eu sei que tu é lá Do meu bairro E eu tenho certeza Eu estive escutando Vim escutando o CD No carro E vi que realmente As músicas são Tocam no coração da gente Músicas lindas Eu me apaixonei por uma ali Tu sabe que é a A número 4 É que realmente eu vim escutando É que realmente eu vim escutando E vim apreciando atenção na letra Uma letra muito que veio Como tu disse No outro break Que aquela música vai um encontro Dos anseios das pessoas Sempre tem a história de alguma pessoa Que combina com as letras que tu faz E realmente essa música A número 4 Ela tocou no meu coração lá E acho que é a que eu mais gosto do CD Apesar de estar torcendo Para que todas dêem certo E qual é a mensagem Que tu deixa Para os nossos telespectadores E para quem está nos assistindo Bom, primeiro eu gostaria de agradecer A todas as pessoas Que diariamente Têm nos apoiado E têm curtido nossas músicas Recebo muitas mensagens De apoio das pessoas As pessoas que gostam da música A, B e C E mandam as suas mensagens Nos incentivando Nos apoiando Eu quero dizer que É para vocês que eu continuo lutando E continuo seguindo em frente Cantando Que é a minha missão nessa vida É cantar Para de alguma forma Fazer a vida das pessoas um pouco melhor Então tá Igor Então nós vamos agora Tu vai deixar todos os contatos Telefone Os e-mails O teu e-mail A tua página Para as pessoas que estiverem interessadas Ir lá e também conhecer o teu trabalho Através lá das redes sociais Certo Então A nossa página no Facebook É só digitar lá Muito fácil Igor Bueno O cantor Que vai aparecer lá A gente O nosso site Que é igorbueno.com.br O nosso telefone De contato Que é o 9294-4335 E o nosso e-mail Que é igorbueno Oficial Arroba gmail.com É isso aí pessoal Você que tá ligadinho Agora no programa Tendências Como a gente sempre falou O programa Tendências Ele vai em busca Do que tá acontecendo de bom Na nossa região Na região metropolitana Na cidade de Canoas Enfim Mas né Você que tem o seu negócio Que tem o seu comércio Que queira também participar Queira fazer a sua divulgação A divulgação aqui no programa Tendências Você pode entrar em contato com a gente Através do WhatsApp 9470-5953 E também você pode ligar pra gente Aí pro número 813-91308 E você faz o seu contato A gente vai até você A gente faz aquele encontro E a gente vê A forma que você quer Divulgar o seu trabalho Eu tenho certeza Que você vai ter resultados Aqui sim E nós vamos ser grandes parceiros E o programa Tendências Está de porta aberta Pra receber o seu apoio Então o programa Tendências Fica por aqui Obrigado Pela sua audiência Fica ligadinho E até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau